A menina tá lá desenhando a mariposa, aí ela mostra o desenho da mariposa, a mariposa se assusta e sai voando. Aí ela fica triste, aí ela sai, aí vem o título, Cuidado com o monstro. Aí ela vem procurando outras coisas pra desenhar, aí ela vê a placa, Cuidado com o monstro. E ela se anima pra procurar o monstro e desenhar. Aí ela tá olhando lá, achou o monstro, aí ela se esconde atrás da placa e fica toda animada. Aí ela tá olhando pro monstro, o monstro olha pra ela, aí ela fica feliz, aí o monstro se assusta e entra na toca. Aí o monstro olha pra ela, ela tenta se apresentar e desenha o monstro e mostra para ele. E ele se assusta mais. Aí ela fica com vergonha e ela tenta fazer uma trilha de flores. A menina mostra o desenho que ela fez. Ela dá o giz pro monstro. O monstro tenta comer, ela fala que não. Daí o monstro e a menininha desenham na placa. O monstro faz um rostinho feliz nele. E fim. E fim. E fim. E fim. E fim. E fim.